Todos os anos, Pindamonhangaba realiza o Festival da Escola de Esportes. São para crianças de 5 a 17 anos que estão matriculadas na secretaria. São 19 modalidades acontecendo ao mesmo tempo durante todo o mês de novembro. É trazer várias crianças para dentro do esporte e não na rua. Isso é o mais importante. Aqui no João do Pulo nós temos uma grande festa de abertura para esse festival. A gente acende a Pira Olímpica, faz o juramento à bandeira e é uma grande festa de recepção a todos os alunos da comunidade também. Dá visibilidade para os nossos alunos, trazendo a família deles e os amigos para reunir em um evento ímpar. É uma festa onde reúne os pais, os professores e os alunos. Um evento como esse é muito importante para juntar as famílias com o esporte. Nós vemos a evolução das crianças durante as aulas, durante os jogos. Isso é muito gratificante para todos os nossos professores. É a festa da formação esportiva. Parabéns às crianças, um evento de suma importância. Aos pais estando junto com as crianças, um apoio total. Foi um sucesso, um mega evento. Parabéns a todos. Parabéns às crianças, um evento de suma importância. 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 Obrigado.